Nem era pra você estar aqui. Crente ligado, surge a notícia que vai alegrar o coração de muitos. Para aqueles que esperavam uma notícia ou esperavam foto de Amanda Vanessa, agora se alegre. Deus está operando um milagre em sua vida. Preste atenção neste vídeo, e veja, que Deus está no controle e ainda continua operando milagres extraordinários. Crente ligado, primeiramente obrigado por ter clicado aqui neste vídeo, você tem a liberdade de se inscrever aqui em nosso canal. Fique por dentro de todos os nossos vídeos aqui do nosso canal ativando o sininho das notificações. Olha, só pelo início deste vídeo já vale o seu like. Dá um toque aí no joinha. Não custa nada. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder. Ajude o nosso canal a crescer. Bom, sem enrolação vamos para o conteúdo. A cantora gospel Amanda Vanessa recebeu alta neste sábado dia 8 de outubro, foram quase dois anos após o acidente que tirou ela da carreira gospel. Pela primeira vez desde o acidente que a artista publicou uma foto dela ainda no hospital agradecendo os intercessores. Veja o que diz a nota. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 21 e fim 22. Queridos amigos, irmãos, intercessores. Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Vanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Flórense, Recife. Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje. Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o milagre. É o retrato, da graça de Deus. Aleluia. Ah, o Senhor é o Todo-Poderoso, Jeová Rafa. Nunca deixamos de crer, e continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Amém. Você faz parte desse milagre. Pode glorificar a Deus conosco? Fé mais fé é igual a milagre. Então, crente ligado, o que você tem a dizer sobre esse fato? Pra mim é um milagre de Deus, pois muitos que sofrem acidentes não resistem, e quando resistem não suportam e morrem logo depois. Esse de fato acreditamos ser um milagre de Deus. Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a Bíblia.